Música Música A barraquinha já está aí toda montada, né? As coisas estão acomodadas aí. Música A história é a ciência que estuda os homens no tempo. E os homens pré-históricos eram homens, então eles fizeram parte de uma história. Música Vamos aí tentando entender o porquê que esse assunto está sendo abordado por um mateiro, né? Que vive aí nas suas aventuras. Música O homem deu grandes passos rumo ao desenvolvimento e a sua sobrevivência de uma forma mais segura. Música 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 Música